Ali na altura do segundo penalti há uma rábola ali junto ao Banco do Futebol Clube, quando tem que contar a Emi Fai, vai falar com o Vítor Bruno, depois fala com o Sérgio, ali não se percebeu muito bem o que é que se passou. O Sérgio pode explicar, pode revelar o que é que aconteceu ali naquela situação? Posso, no sentido de medir, vai tirar uma dúvida, porque normalmente quem é presente é o Dembélé e o Vítor Bruno nas bolas paradas, definidas por mim, ou seja, treinamos aquilo que eu defino, cantos defensivos, marcação mista, depois há uma apresentação que é feita aos jogadores, que é feita pelo Dembélé e o Vítor, e o Medi estava com uma dúvida quando foi atirar o penalti, ou foi bater no penalti, foi bater o penalti. Eu nesse momento, quando se tem uma dúvida, naquele momento, fico sempre muito desconfiado. Não pode. Entretanto, como havia essa dúvida, eu disse, Fábio Vieira, vais bater o penalti. Mas depois o Fábio não se sentiu confiante, depois era a pior amenda que o soneto mexia mais, não podia mexer mais. Entretanto, falhou e saiu para descansar.